Música Música Olha a esgrima, Júlio Olha a esgrima Olha a esgrima Música Música Vamos sair da grade, má, grande lá Música Música Sai da grade Música Vai, Lula! Isso! Uma pegada no braço e outra na nuca. Júlio! Júlio! Vamos tirar essa pegada daí, Júlio! Cuidado! Fala, Júlio! Certo! Eu vou forrado, muito bom! Júlio, vamos trabalhar esse braço aí! Vamos ganhar esse esgrimo aí! Leva pra grade, vamos fazer o nosso! Eu não sei! Eu perco! Eu perco! Eu perco! Você não mira, você não é dominado! Júlio! Pressione o nosso bagagem, Júlio! Olha esse esgrimo, Júlio! Olha esse esgrimo, Júlio! Já que agrade, Júlio! Vai, Lula! Vai, Lula! Cuidado! Cuidado! Só o pescoço! Vamos tirar essa mão dela aí, Júlio! Vamos tirar essa mão! Isso! Lá daí! Lá daí! Olha, Júlio! Vamos girar, Júlio! Vamos girar, Júlio! Olha a base dela, Júlio! Tudinho! Cuidado com o braço! Cuidado com o braço! Bracinho! Não deixa escalar! Eu quero que você sinta no pé e olhe pra cima! Vamos passar essa guarda! Vamos deixar o baldezinho pra seu! Olha, tá querendo te raspa aí, ó! Cossura! Fica com o braço! Sinta no pé e olhe pra cima! Senta no joelho e olhe pra cima! Não fica aí, Tudinho! Olha pra mim! Vai pro baixo! Vai pro baixo! Trabalha! Tudinho! Trabalha muito! Boa! Vamos embora! Temos que passar! Daí já viu que é perigoso! Não fica com a cabeça baixa! É isso que eu quero! É isso que eu quero! Não vai! Desconda o braço! Olha a segunda! Não vai! Não vai! Isso! Cabeça no chão! Levanta a bunda! Bumbum pra cima! Ombro da cara dela! Vamos, Duda! Vamos, Duda! Aí, boa! Vamos, Júlia! Vamos, temos que passar, Júlia! Mãe na queda, Júlia! Na porta, sai! Obrigado! Duda! 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 Olha aí! Olha aí! Pega o seu braço e esconde! Duda! Tem que olhar pra cima! Fica aí, vai ficar tomando toda hora aí! Um só! É, tudo bom que bom! É, tudo bom que bom! Tá bom, Júlia! Tá bom! Eu sei lá! É, tudo bom! Vamo ganhar aquela pegada pra dentro! Duda! Duda! Agora, deixa a garra até a sua parte pra ele botar! Tu do defesa! Cadu! Olha pra cima, ela tá escalando. Ela está escalando. Acorde, não me dá pra curar. Ela tá escarando, espiando. Para o show dele não se desmega. Vamos lá. Para a peça do podcast do podcast do vídeo. Vamos lá. Luta, elas precisam de ir pra cima. Olha pra cima. Ela tá escarando. Luta, nós vamos lá. Ela está escarando. Luta, vai pra cima. Luta, vai pra cima. Luta, tá escarando. Pode jogar em cima! Pode jogar em cima! Pode jogar em cima! Joga a postura dela! Pode, não tem problema! Vamos sair a pé na tela, Júlia! Vamos lá, Júlia! Vamos lá, Júlia! A tela, Júlia! A tela, Júlia! Vamos lá, Júlia! Bora, Dudinha! Último, Legradu, tem jogo! Fechou? Vejou! Olha o que eu te falei, Júlia! 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 Aê, tudo! Continua, continua! Aê, é sua! É sua! É sua! É sua! É sua! Boa, boa! 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 Boa, boa! 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 O que é isso? O que é isso?